Música Olá, este é o programa Abrindo a Bíblia Estamos com você, com a palavra de Deus E justamente fazendo isso que diz o programa Abrindo as escrituras E hoje, Deus tem uma palavra ao teu coração Sabe por quê? Porque Deus fala conosco Deus é extremamente comunicativo Ele comunica com as pessoas Os seus planos, a sua palavra Comunica aquilo que ele tem E hoje ele vai falar ao teu coração e ao meu também Em uma porção, em um versículo Que está no Salmo 34 E é o versículo 19 Que fala sobre o justo Nós vamos falar hoje sobre o justo Que passa por aflições Existem alguns pensamentos equivocados Que dizem que a pessoa justa Ela não vai passar por dor Ela não vai ter problema Porque ela tem Jesus E tendo Jesus Ela não tem nenhum tipo de dificuldade Mas a Bíblia diz que muitas São as aflições Do homem e da mulher justa Do homem justo e da mulher justa Certo? Mas ele coloca justo Porque isso entende-se Que somos nós Você e eu E hoje nós vamos falar um pouco Sobre este tema E também eu gostaria de começar este programa Com você dizendo algo De um versículo muito tremendo Que está em Isaías No capítulo 43 Amém? E esse versículo Ele fala sobre O nosso Deus E diz o seguinte pra você Agindo eu Diz o Senhor Quem impedirá O meu agir? Se Deus está agindo Pela tua vida Pela tua causa Por você Ninguém vai poder Entrar no caminho de Deus Agindo Deus Quem impedirá Deus De agir Na circunstância Da tua vida Da tua família Amém? Você tem que crer nisso hoje Tome posse hoje Deste versículo Porque ele é tremendo Na tua vida E na minha também Nós vamos hoje então Falar sobre o Salmo 34 Versículo 19 Tá bom? Eu gostaria nesse momento também De abraçar E também de E dizer pra você Da alegria E da satisfação Que nós aqui Do Ministério Abrindo a Bíblia Temos De estarmos Numa aliança Com uma instituição Tão reconhecida E tão nobre Que é a Faculdade Boas Novas Muito bom mesmo E eu quero nesse momento Dizer pra você Que na tua tela Está aí Um site Que você pode acessar Está aí já www Eu não estou sabendo direitinho Boas Novas Isso mesmo .com.br E nesse banner Você pode ver aqui Os cursos Que são oferecidos Eu gostaria de destacar um Porque todos são especiais Todos são Ensinados por mestres Doutores Mas eu vou aqui Puxar a sardinha Eu gostaria que o pessoal Me colocasse aqui Exatamente Sobre o curso De ciências teológicas Tá bom? Você não precisa Sair de Manaus Para estudar Um excelente curso De ciências teológicas Você pode fazer aqui Na Faculdade Boas Novas Tá bom? E você Está aí no ar www FBnovas .com.br Para você ter mais informações Tá bom? Então é isso aí Fica o nosso recado Nosso abraço A todos Dessa Instituição De peso De nome E de Claro De De tudo que você possa Ter de bom Tá bom? Não somente Ciências teológicas Como também Administração Propaganda E publicidade Pedagogia E outros mais Nós vamos agora Para o nosso intervalo Eu já estou com a palavra De Deus aqui E eu convido você Também a abrir tua Bíblia Comigo No Salmo 34 Eu vou rapidinho Para o intervalo E bom ressaltar também Que você pode ligar Para nós Estaremos orando Por você No final deste programa Orando pela tua causa Lembra-se Operando Deus Quem impedirá Amém? Você está orando Você está buscando E Deus Está agindo E quando ele age Ninguém pode Impedi-lo Creia Tá bom? Nós vamos agora Rapidamente E voltamos daqui a pouco Mais com você Estamos de volta Com você Nesse momento Nós estamos falando Hoje sobre O justo O homem e a mulher Justa Que passa Por aflições Nós vamos começar Hoje Com o texto Base Que está no Salmo 94 Perdão 34 E é o versículo 12 Perdão Também Salmo 34 Versículo 19 Não queremos te confundir E ele diz assim Muitas São As aflições Do justo Mas de todas Deus O livra Olha que tremendo Está falando aqui Para você Algo Muito Verdadeiro Bíblico Porque está na palavra De Deus E ele usa aqui Uma palavra Muito forte Ele fala que não são Poucas As aflições Do justo Pelo contrário O homem justo Vai sofrer Muitas Aflições É o que diz A palavra De Deus Aqui No Salmo 34 Versículo 19 Se a gente fosse olhar Olhando para a palavra Justo O homem justo Primeiramente É o homem Justificado Por Jesus Cristo Não existe A nossa justiça Ela não opera Nenhum bem E não é pela nossa justiça Que nós vamos passar Porque nós somos Justos Por nossa própria Bondade Ou algum tipo De talento Algum tipo De carisma Que nos faz Pessoas Boas Nada disso A Bíblia fala Em Isaías No capítulo 64 No versículo 6 Que a nossa justiça Ela é como Trapos de imundícia Então Tudo que eu tenho De bom Que eu acho Que eu seja Que eu seja Uma pessoa boa Vindo de mim Própria É como Trapo de imundícia Quem me justifica Só tem um Jesus Cristo O justo Nele Eu sou justificada O homem justo Então É este homem Justificado Em Em Cristo Romanos capítulo 1 Fala isso Fala no versículo 17 Que o justo Viverá Pela fé Ele é justificado Em Cristo Jesus Que lava ele Limpa ele Dos seus pecados Então Sem Jesus Não há Justificação Não sou justo Ele Me justifica Ele Me torna Justo Também Está aqui Amém Então Esse homem justo Como é o perfil dele Ele é um homem Que procura Deus Ele é um homem Que ama Deus Ele é um homem Que teme a Deus Que obedece Deus Obedecendo a palavra dele E cada dia Busca viver Para Deus Em Santidade Buscando viver Uma vida Que agrada A Deus Este É o homem Justo E claro Por ele ser um homem Íntegro E justo Ele Não é isento De passar Por aflições Porque muitas pessoas Têm aqui Uma ideia Um pouco Equivocada Não é Sobre a questão Do homem Passar Por isso Eu tenho aqui Alguns pensamentos Inclusive O primeiro deles É o seguinte Que a pessoa Que passa por aflições Está passando Porque ela está Em pecado É o que muitos dizem Ah Aquela pessoa Está passando Por aquela prova Por aquela dor Por aquela aflição Por aquela tribulação Porque ela está Fazendo algo errado Ela está Pecando Ora Então está contradizendo O versículo Porque o versículo Diz Muitas são As aflições De quem? Do pecador? Não Do justo Já está dizendo ali Que ele é justo Mas ele está passando Pela aflição Pela dor Pela tribulação Você está me entendendo? Então você não pode dizer Ah, está passando Porque está pecando Se a Bíblia fala Que ele é justo Então nós não podemos Atribuir E julgar Causas Julgar pessoas Por elas estarem Passando por algum problema E já rapidamente Achar Ah O problema dela É porque ela está em pecado Temos que ter cuidado Porque a própria Bíblia diz Que o homem justo Vai passar Por muitas Aflições E não poucas Lucas João Perdão João capítulo 16 Versículo 33 Fala assim Estas coisas Os tenho dito Para que vocês Tenham paz Quem disse isso? Jesus Ele está falando isso Essas coisas Estou dizendo Pro coração De vocês Do nosso coração Ele está falando aqui Pro seus discípulos Mas essa palavra É pra nós hoje Dizendo Essas coisas Eu vou dizer Pra que vocês Tenham paz No mundo Vocês vão ter Muitas aflições Mas Tenham bom ânimo Eu Jesus Venci O mundo Então ele está dizendo aqui Então ele está dizendo aqui Tem pessoas Que passam por dor Que passam por dor Passam por tribulação E aqueles que estão De um Deus Ele está Ele está Ele está mais do que nunca Estão forjado com muito amor O reciclo Para cada problema haverá a manifestação da libertação, do livramento, do amparo, das mãos de Deus sobre a tua vida e tua circunstância. Já pensou? Para cada aflição haverá um livramento de Deus. Porque a Bíblia fala de todas, Deus o livra. Você pode ter muitas, mas para cada momento de dor e aflição, Deus vai estar com você, te amparando e te guardando e te livrando também. Tem um pensamento aqui, um princípio sobre as lições que aprendemos concernente à aflição. Primeira coisa, é que Deus se revela a nós mediante as aflições. Em meio a elas, passando por elas e por elas. Pela aflição, Deus vem ao teu encontro. É nela que muitas pessoas vão conhecer quem Deus é. Vão conhecer o que de Deus? A fidelidade de Deus. A bondade de Deus. O amor de Deus. A sua misericórdia. Você vai aprender também quem Deus é. A segunda coisa, sobre as provações e sobre as aflições que Deus permite você, que é justificado em Cristo, passar. Olha só, a segunda coisa, é que você aprende a depender de Deus. Dependência de Deus. Dependência de Deus é algo muito tremendo. E Deus quer trabalhar essa atitude, essa virtude no teu coração, para você depender dele. E muitas vezes, para que haja essa dependência no teu coração em Deus, ele permite as aflições, para que nós venhamos a depender do nosso Deus. Eu vou citar aqui um pensamento que muito tocou o meu coração, de uma autora que eu amo ler e não é uma vez ou duas que eu a cito neste programa. Sempre falo da Johnny Erickson. A Johnny é uma mulher quadriplégica e ela é uma mulher de Deus que viaja o mundo. Não é limitada pelo seu limite físico. Ela prega, ela é autora de livros, ela não pode mexer com mãos nem com pés, mas ela faz coisas que Deus colocou nela uma força para fazer. E ela fala o seguinte, eu tenho aprendido, é o que ela fala aqui, que quanto mais fraco nós somos, com mais força temos que nos apoiar em Deus. Eu aprendi, ela diz aqui, que quanto mais fraca eu sou, com mais força eu tenho que me jogar e depender de Deus. Com tudo eu me derramo diante dele. E aí ela diz o seguinte, e quanto mais eu me apoiar e descansar em Deus, mais vou descobrindo quão tremendamente forte ele é. Olha que tremendo. Quanto mais fraco eu sou, mais eu vou depender e me jogar em Deus. E quando eu dependo dele, que eu caio nele, quando eu me apoio com todo o meu ser, com toda a força que eu tenho, e eu me jogo em Deus, eu tenho aprendido que quão tremendamente forte ele é. Você só pode descobrir que Deus é forte quando você depender grandemente dele. Aí você vê, mas Deus está me amparando, ele está me segurando, ele é forte, ele está aguentando essa barra comigo. Mas que momento você vai descobrir isso? Na tua fraqueza, na tua aflição. E Deus está falando com você hoje. E ele fala, diga ao fraco, eu sou forte. Por que eu sou forte? Na minha fraqueza. Porque eu estou dependendo da força de Deus. E quem depende de Deus tem força. Quem depende de Deus tem ânimo. Quem depende de Deus tem vitória. Este é o perfil do justo. O ímpio, ele não depende de Deus. Ele depende da sua capacidade, dos seus talentos, do seu dinheiro, das pessoas, das circunstâncias. Menos de Deus. Então, isso vai diferenciar o justo do homem que é ímpio, sem Deus, que não depende de Deus. Então, quanto mais eu depender, vou poder, então, entender quão fraca eu sou e quão forte Deus é. Eu coloquei um pensamento aqui que diz assim, Deus somente manifesta a sua força, o seu poder, na vida daquele que é fraco. Aquele que é forte e se diz que pode resolver tudo, ele se afasta a Deus. Mas aquele que diz, Senhor, eu não posso. Senhor, eu não tenho. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não vou. Eu não tenho nada. Não posso. Aí Deus vem, porque ele fala, eu sou, eu posso, eu tenho, eu faço. Amém? Então, hoje vamos pensar um pouco sobre isso, né? Podemos dizer também que quanto maior as nossas aflições, mais vamos ver as mãos de Deus nos dando livramento. Amém? Essa é uma promessa de Deus. Ele fala, muitas são as aflições do justo, mas de todas eu vou o livrar. Promessa de Deus hoje para a sua vida. Uma outra característica, algo muito tremendo também, sobre as nossas aflições que o justo passa, é que a aflição faz a nossa fé crescer. Para cada momento de livramento, maior será a minha confiança e a minha fé no meu Deus. Porque ele me deu livramento, me curou, me ajudou, me fortaleceu, me deu escape. Então, a minha fé vai sendo forjada, vai crescendo nessas experiências. Então, hoje, não descarte, não olhe com maus olhos a tua aflição. Deus está permitindo e ele está te dizendo que muitas elas são, mas de todas Deus vai te dar um livramento. E quando ele te der esse livramento, você vai aprender quão grande é o teu Deus. Você vai começar a valorizar, vai começar a enxergar que para cada dia de tristeza, desonra, problema, maior será o quê? A honra que ele vai te dar, a dupla honra, o livramento. A paz, o sossego, a esperança, a resposta, virá. E junto com ela, o fortalecimento de algo tão importante para Deus, que é a tua fé. A tua fé. Vale mais do que ouro. Deus olha para a tua fé. Mais do que ele olha para a tua circunstância. Você está com um olhar na tua circunstância e no teu problema. Deus não está olhando muito isso. Porque isso, para Deus, é nada. Deus resolve, Deus muda. Problema não é nada para Deus. Deus não está preocupado com o teu problema. Está preocupado com a tua fé. É lá que Deus está agindo. Ele pode até permitir o problema, a circunstância, para forjar algo tão tremendo na tua vida. Aquilo que te leva a ele. E aquilo que te leva ao conhecimento dele. Aquilo que te leva ao relacionamento pleno com ele. Chama-se fé. E é aí que ele está trabalhando e agindo. É na tua fé. Então, ele vai te dizer para você. As suas aflições virão. Muitas serão. Mas quando você sair dela com o meu livramento, você vai ver que eu sou fiel. A tua fé vai crescer, diz o Senhor. Você está entendendo? Você está de olho hoje na nossa fé. Promovendo crescimento nela. Promovendo obediência no nosso caráter. E tudo isso vem, muitas vezes, em meio à aflição. Essa aflição que, nesse momento, você está me assistindo, limpando lágrimas, chorando, preocupado com ela. Deus está trabalhando algo bom. Amém? Amém? Olha só o que fala aqui. Romano 5, 23 fala que a nossa fé é forjada. E ele fala, e não somente isto, mas nós também nos gloriamos nas aflições. Nos gloriamos nas tribulações. Sabendo que a tribulação produz paciência. E a paciência produz experiência, perdão. A experiência produz esperança. Que são o que? Partes muito ativas de algo chamado fé. O que compõe a fé? Perseverança, esperança, não é? Experiência, paciência. São todas facetas, são todos englobam, fazem parte da nossa fé. E hoje Deus está fazendo isso. Por isso ele permite aflições na vida do justo. Amém? Não vamos criticar ninguém hoje e falar, ah, fulano está passando por isso porque pecou. A Bíblia diz, muitas são as aflições, não do pecador, mas do justo. E você é este homem, justificado em Cristo Jesus. Eu quero voltar de novo com esse pensamento. Justificação sem Jesus. Jesus é quem nos justifica. Se você é um homem, uma mulher justa, é porque Jesus está na tua vida. Você foi lavado no sangue dele. É esse? Essa é o diferencial. É ter Deus. O homem justo tem Deus na sua vida. Ele não vive da sua justiça. Porque a Bíblia fala que a minha justiça é como trapo de imundícia. Sabe? É por isso que é bom ressaltar isso hoje. Tem pessoas que estão achando, olha, eu dou para muitas entidades, né? Muitas ONGs e eu sou uma pessoa, essas entidades filantrópicas e eu dou muito dinheiro, dou meu tempo, sou voluntário. Sabe? Eu sou uma pessoa muito amável. Querido, isso não faz de você um homem justo. Nem você ser uma pessoa que não tem nenhum tipo de vício. Olha, eu não tenho vício, eu não falo mal de ninguém, eu não trato mal ninguém, eu sou boa até para os animais. Isso é muito bom que você é assim. Mas isso não te torna justo. A Bíblia fala que qualquer tipo de trabalho que a gente possa produzir são como trapos de imundícia. A nossa justiça vem daquele que nos justificou, chamado Jesus o justo. É dele que vem a tua justiça. Jesus Cristo, o salvador, que salva a tua vida e a minha também. Por isso a gente pode falar, se a gente passar por aflições, que serão muitas, nós somos justos por causa dele. Mas em meio a elas, ele garante algo. Ele garante livramento. De todas, ele mesmo dá livramento. Amém? Receba hoje esta palavra, guarde ela no teu coração. Tem mais aqui. Nós vamos hoje focar em uma palavra, na palavra justo. Vamos voltar falando um pouco sobre este que é justo. Tá bom? Nós vamos ter aqui passagens, eu tenho aqui já anotado várias, eu vou voltar com você. Falando aqui, já em Tiago capítulo 3, perdão, 5, provérbios 10, 24, provérbios 4, 18, salmo 92, 12 a 15. São passagens que vão falar um pouco sobre o justo. Esse homem que nós estamos falando hoje, de que ele não é poupado das dores, do sofrimento. E essa pessoa, esse justo, é você. Amém? Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco mais com você. Bem, estamos de volta com você. E rapidinho, nosso intervalo, que bom que você voltou comigo. Nós estamos hoje falando sobre o homem justo que passa por aflições. Tá certo? Não precisa estar, a pessoa tem um pensamento equivocado. Ah, ele aprontou, agora está pagando. Não, a Bíblia fala, o homem justo vai passar por tribulações, por dor, por perdas, por afrontas, por tantos problemas. Mas ele tem uma promessa, Deus fala, de todas essas tribulações que ele vai passar, eu, Senhor, ele diz, eu o livrarei. Eu darei o escape, o livramento de todas, Deus vai livrar. Agora, é interessante essa palavra justo, porque a Bíblia, ela fala e ela revela os benefícios que esse homem justo vai colher. Olha quantas coisas tremendas Deus tem para o homem que é justo. E quem é esse homem justo? Primeiro, está em Cristo Jesus. Ele busca obedecer Jesus, agradar Jesus, se santificar diariamente, está na presença de Deus. São coisas que caracterizam, atitudes que caracterizam o homem justo. Mas, para esse homem justo, a Bíblia tem tremendas promessas. Olha, o justo, ele é um homem muito abençoado. Passa por tribulação? Passa. Mas, os benefícios que ele tem também são tremendos. Olha aqui em Tiago, se eu não me engano, é Tiago, vamos conferir aqui. No capítulo 5, é o versículo 16, que diz assim, olha só, estou aqui no livro errado, estou em João. Vamos aqui, é Tiago, capítulo 5, abra comigo rapidinho, versículo 16, fala assim, Muitas são as aflições de quem? Perdão, eu estou lendo errado aqui. Está falando, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Olha só, fala aqui, orais uns pelos outros para seres curados. Muito pode por sua eficácia a súplica de quem? Do justo. Então, a Bíblia está dizendo aqui, que o homem justo, a sua oração tem peso, tem eficácia, tem resposta. Não podemos estar de qualquer jeito e esperar a resposta de Deus, não. A Bíblia fala que tem um condicionamento aqui. Tem muito efeito para Deus, muita resposta, muita eficácia, a oração daquele que procura agradar, viver para Deus, santificado, primeiro em Cristo Jesus, que é o justo. Então, tem muitos benefícios, muitas promessas para o homem justo. A Bíblia está falando isso, não sou eu. Está dizendo que a oração dele tem resposta. Primeira coisa. O homem justo, ele chega para Deus, chora, busca, fala, derrama, e ele obtém de Deus favor, obtém resposta. Muito tremendo isso. Mas não para aqui. Anota-se versículo. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Mas aqui tem outros versículos sobre o justo. Olha o que fala aqui em Provérbios, no capítulo 10, e eu amo esse versículo. Eu já sei ele de cor. Está aqui na parte B do versículo 10, perdão, do versículo 24 de Provérbios 10. Abra o tempo aí, Provérbios 10, versículo 24, parte B. Porque a primeira parte diz assim. Olha, aquilo que teme o perverso, o perverso, o mal, que não tem Deus, que não quer Deus, aquilo que ele tem medo, que ele teme, vai acontecer. É o que diz a Bíblia. Aquilo que teme o perverso, isso vai lhe sobreviver. Isso lhe sobrevirá, lhe sobrevém. Mas, olha a parte B desse versículo. O anelo do justo, Deus o cumpre. Aquilo que o justo anela, aquilo que o justo deseja, aquilo que o justo sonha, Deus cumpre. O anelo dos justos, Deus o cumpre. Isso é muito tremendo. O que é o teu anelo hoje? Qual é o teu sonho hoje? Qual é o teu desejo hoje? Se você estiver em Jesus, justificado, justo, a Bíblia diz, fala, a Bíblia diz e fala bem claro, que o anelo do justo, Deus vai cumprir. Outro benefício para o justo. Primeiro, a oração dele tem muito poder e eficácia. Segundo, aquilo que ele deseja, Deus vai lhe entregar. O anelo dele, Deus cumpre. Olha só uma outra palavra aqui, concernente o homem justo. Está aqui em Provérbios 4. Um pouquinho mais para trás aqui. Falamos do 24, 10, 24. Agora, Provérbios capítulo 4. E se eu não me engano, é o versículo 18, que diz assim para você e para mim. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora. A luz da aurora é aquela luz que começa de manhã. Aquela luzinha que você acorda cinco e pouco da manhã, está começando a reluzir. Então, o caminho, a vida do homem justo é como essa luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, porque depois das cinco, vai brilhando cinco e meia um pouco mais, seis horas um pouco mais, seis e meia, sete, está aquele sol. Não é? Meio dia, então, está tremendo. Então, a vida do homem justo é como essa luz da aurora, e vai brilhando mais e mais e mais, até ser dia perfeito. Está dizendo que o justo procura santificação, santificar em Jesus, porque a santidade só vem de Deus, Ele que promove. E só o santo verá a Deus. Santidade é viver para agradar a Deus, em obediência à palavra dEle. Mas isso tudo, essas benécias, todas essas coisas boas aqui, olha só, está dizendo, vai brilhando mais e mais a vida dEle, o caminho de quem? Do justo. O homem e a mulher, justificado por Jesus, que vive para Deus, chama-se justo, íntegro, que ama a palavra, que vive em função de obedecer a palavra, e obedecer a Deus, de agradar a Deus, de reconhecer Deus, esse é o perfil do justo. E quantas promessas tremendas tem para ele? Ele é poupado, nem que ele é poupado, nas aflições ele passa, mas ele tem livramento de Deus. Suas relações têm eficácia. O seu anelo, Deus cumpre. O caminho dele vai brilhando até ser dia perfeito, que está aqui, do justo. Provérbios 4, 18. Mas tem mais versículos que falam sobre este homem justo aqui. Vamos ver aqui, Provérbios 12, se não me engano, é o versículo 3. Estamos lá aqui, vamos voltar para Provérbios. Olha o que diz aqui, no versículo 3, de Provérbios, capítulo 12. Diz assim, O homem não se estabelece pela perversidade, mas a raiz dos justos não será removida. Isso quer dizer, a tua raiz, aquele que está enraigado, justo, não vai ser arrancado, não. Ele é justo. A raiz dele fica na terra, somente o dia que Deus quiser tirar, porque Deus tira, para levar para ele mesmo. Mas no momento dele, se não for dele, ninguém vai poder desraigar o justo. Só Deus. Você está entendendo? Então, ele não fica abalado, não. Ele não sai para um lado ou para o outro, né? Tipo, vem um ventinho, já tinha... Você viu esses ventos fortes que vêm? Ranca a árvore, né? Ela cai. E tem uns, por exemplo, furacões, que arranca pela raiz mesmo. Mas o homem justo, a Bíblia fala sobre ele. Ele, o justo, não será removido. Está falando aqui, não é? A raiz dele, lá fundo. Por quê? Porque ele está arraigado em Deus. Deus é que faz eu ser uma mulher justa. Na tua vida, homem, ele te faz justo. Então, você está arraigada, arraigado nele. Salmo 92. Vamos lá nele, rapidinho. Olha o que diz aqui, que tremendo. Eu vou terminar com ele. O versículo, se não me engano, é o versículo 12. Fala assim, O justo florescerá como a palmeira. Quem vai florescer como a palmeira? É o ímpio? Não. O justo. Esse que as orações são respondidas, esse que Deus dá livramento na sua aflição, Esse que ele não é arrancado pela raiz, Esse que a luz dele vai brilhando até ser dia perfeito, É esse mesmo aqui. A Bíblia fala que ele vai florescer como a palmeira. Crescerá como o cedro no Líbano. O cedro é tão bonito, tão vistoso, tão forte. Você não vai ser arrancado, não. Você vai permanecer forte, Porque você está em Deus. Você é justo em Cristo Jesus. E tem mais. Plantados na casa do Senhor, Florescerão nos atos do nosso Deus. E o que vai acontecer com esse homem justo? Ele vai viver longos dias. No, na velhice, Darão ainda frutos. Serão cheios de seiva e de verdor. No aniversário de 90 anos do meu pai, Foi me dada uma palavra para cada filho falar. Foi uma festa muito linda. E eu li esse versículo para o meu pai. Ele estava lá sentadinho, com 90 anos. E ele ali, naquele dia do aniversário dele, Ele estava publicando, Ele estava lançando um livro que ele escreveu. Com 90 anos. E na cadeira de rodas ainda, Porque ele tinha tido um AVC. Hoje, ele está com Jesus. Mas, no seu aniversário de 90 anos, Ele estava dando frutos ainda. Velhinho. Sentadinho ali na festa. Aproveitamos já o dia do aniversário, Para já lançar o livro que ele havia escrito. E olha o que diz aqui. Ele estava, E ele se versicou para ele, Ele falou assim, Olha papai, Na velhice vai dar frutos, E será cheio de seiva e de verdor. Um homem justo. Você não vai parar de dar frutos. Quem sabe, nesse momento, Tem pessoas de cabelos brancos, Grisalhos, Que estão sentados. Eu tenho tanto respeito, Tanto amor, Para essa pessoa querida, Da terceira, Da melhor idade. Né? E é para você essa palavra. Na tua velhice, Você ainda continua dando frutos. Você é uma mulher justa. Você é um homem justo. E Deus fala para você hoje, Na velhice você vai dar frutos, Será cheio de seiva e de verdor, Para anunciar que o Senhor, Ele é reto, Ele é a minha rocha, E nele não há injustiça, Porque Ele é justo. Olha que coisa tremenda. Para você hoje essa palavra, Para você que já está numa idade mais avançada, Deus está falando aqui, Na velhice, O justo, Ele ainda produz, Ele ainda faz o bem, Ainda leva outros para Deus, Ainda fala de Jesus para outros, Ainda aconselha a sua família, Ora com a família, Pega a família, Sabe, O justo, Ele faz tantas coisas tremendas, Em Deus, Porque é Deus que o faz justo. Amém? Está entendendo hoje, Os benefícios que você tem, E eu tenho, Quando nós estamos em Deus, Sendo homens e mulheres justas, Justo. A Bíblia fala que o justo viverá da fé, Pela fé. É pela fé que eu tenho um relacionamento com Jesus, É pela fé que eu sou justificada nele, É pela fé que eu recebo a salvação dele para mim, Pela fé. Eu não vejo Deus, Mas pela fé eu vivo nele e para ele, Porque o justo viverá pela fé. E para este justo, Há benefícios. Há tantos benefícios. E você não precisa pagar nada, Para ser justo, Porque o preço já foi pago. Porque se você quiser ser justo do seu jeitinho, É como trapos de imundícia. Mas quando você tem Jesus, Ele te justifica. O preço já foi pago na cruz, Para te fazer um homem justo. Jesus é o caminho. Jesus te justifica. Amém? Receba hoje esta palavra, Do teu Deus, Da palavra dele, Para o teu coração. Tá bom? Nós vamos agora, Para um pequeno intervalo, E vamos voltar orando com você. Tá bom? Daqui a pouco mais, Nós voltamos na nossa oração. Lembre-se, A oração do justo, Pode muito, Em seus efeitos. Tem muita eficácia. Olha a coisa boa. Daqui a pouco mais, Eu volto com você. Estamos de volta com você nesse momento, E esse momento é um momento muito especial, De oração. Vamos falar com o nosso Deus, Apresentar para ele a nossa necessidade. Eu convido você agora, Aonde você estiver, Apresente junto comigo. Vamos orar juntos. Fala para o Senhor Jesus, A tua dor, A tua necessidade, O teu problema. Lembre-se, A Bíblia diz, Muitas são as aflições do justo, Mas de todas, Deus o livra. Deus dá o livramento, Deus dá o escape, Deus dá a solução. E diz mais, Que a oração deste homem justo, Tem muito efeito. Pode muito, E seus efeitos. Nós vamos orar hoje. Amém? Orar com a Maria, E por ela também. Pois ela tem recebido, Bençãos de Deus, E ela tem procurado, Agradar a Deus. Ela pede que nós oremos, Para que Deus venha dar, A sua casa. Pois a minha casa, Está desabando, Em cima de mim. Isso é muito triste, E preocupante. Mas a Bíblia fala, Que o Senhor, O anelo do justo, Deus cumpre, O anelo de uma casa nova. Esse é o anelo da Maria, Deus cumpre. Amém? A Bíblia fala, As aflições são grandes, Mas Deus também dá livramento. Então é importante, Você estar, Sempre na presença, Buscando agradar a Deus. Amém? Vamos orar por você, Maria, Para Deus fazer justamente isso. Vamos orar hoje, Criando nesta casa nova, Que o Senhor vai te entregar, Em nome de Jesus. Deus é Deus de milagres. Amém? Olha só, A conceição pede oração, Para que Deus venha dar condições, Para consertar a sua casa. Eu creio no grande poder de Deus, Uma outra causa de casa também. Parece que hoje, Deus está realmente agindo aqui, Nesta causa. Nós vamos hoje, Colocar a conceição também, Diante do Senhor. A Valdiza, Ou Valdiza Campos, Pede também por salvação, Cura e libertação. Só Jesus pode curar, Só Jesus pode libertar, E só Jesus pode salvar. Amém? Então, Esse é o trabalho dele, A gente vai orar por isso também. A Maria pede que o Senhor venha, Também, É... Pede que o Senhor venha tratar com essas pessoas aqui, Que estão agindo de uma maneira muito perversa. Eu não gostaria de ler o nome no ar, Mas Deus sabe quem essas pessoas são. Tá bom, Maria? E olha, Não se esquenta com as pessoas, não. Entrega a eles nas mãos do Senhor, Porque Deus sabe muito bem tratar os nossos inimigos. Não é nós que vamos nos tratar com eles. Você vai viver diante de Deus justo, Porque o justo incomoda o injusto. Essa é a verdade. O justo viverá pela fé. E o justo incomoda, Porque ele agrada a Deus. E para agradar a Deus, Vai desagradar o inimigo, E os servos do inimigo também. Tá bom? Então você vai estar na presença do Senhor. Nós vamos orar também pelo Tiago, Por cura de... Teve um infarto. Está no 28 de agosto. Olha, Deus é tremendo. Tiago, Bruno, Deus tem poder para curar você agora. Tá bom? Eu sei que talvez nem seja ele ligando. Alguém está ligando por ele. Mas Deus está... Vai dar vitória para este jovem, Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar neste momento. Pai, em nome de Jesus. Nós temos aqui vidas preciosas. Eu te peço, Pai, Porque a tua palavra diz que a oração do justo Pai, de muitos efeitos. Eu coloco diante de ti hoje o Tiago, Senhor. Que está com uma enfermidade, Senhor. Aqui, Pai, Vem a tocar completamente, Dando cura a ele. Eu coloco um outro jovem diante de ti hoje, Chamado Iago. Senhor, cura este jovem, Pai. Repreende toda a enfermidade na vida dele. Traz saúde. Traz saúde para o Tiago, Pai. Agora, em nome de Jesus. Cura ele, Senhor. Repreende a enfermidade. Na vida dele, na vida do Iago. E dessa pessoa que está me assistindo agora, Senhor. Para a glória do teu nome. Senhor, eu oro pela Conceição. Pela Maira, Senhor. Pela Maria, Senhor. Pela Valdisa. São causas, Pai. Eu peço que tu venhas providenciar o conserto desta casa. E desta outra, que tu venhas dar uma casa nova, Senhor. Tu és Deus de novidade. Deus de poder e Deus de milagre. Nós clamamos e pedimos, Pai, agora, que tu venhas abençoar a tua filha com aquilo que o coração dela está anelando. A sua casa própria. Senhor, tu és Deus de milagre. Nós cremos em ti. E colocamos diante de ti, Senhor. Estas causas. Porque tu és Deus que faz o milagre. Tu és Deus que opera. Pai, nós te agradecemos. E te pedimos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém? Muitas são as afeições do justo. Mas de todas, Deus o livra. Fique com esse versículo. Fique na paz de Deus. Fique na graça dele. servindo-o, amando-o, louvando-o, e ele virá com grande livramento sobre a tua vida. Amém? Deus te abençoe e até nosso próximo programa. Se Deus assim o permitir. Fique na paz. Fique na paz.